E muitas vezes a sujeira nas ruas pode colaborar com a proliferação do Mosquitetes Egipte, né? E em Penápolis, a Prefeitura implementou uma iniciativa diferente na cidade. Agora, moradores que quiserem poderão receber kits com vassouros e sacos de lixo para manter a limpeza, a cidade limpa. A ideia veio da dificuldade do município em realizar a limpeza urbana. A limpeza começa cedo. Para o seu sério de 79 anos, deixar a vizinhança limpa já faz parte da rotina. Há três anos ele cuida de praticamente tudo por aqui. Eu sempre tenho varrido a porta da minha casa e até muitas vezes dos vizinhos, porque eles vão trabalhar muitas vezes e eu então, como sou aposentado, eu cuido. E agora o aposentado tem um incentivo a mais para continuar esse trabalho. O selo no portão de casa é de estudo. Hoje ele faz parte do projeto do Departamento Autônomo de Água e Esgoto de Penápolis, no noroeste paulista, que incentiva a varrição compartilhada. A ideia do projeto veio diante da dificuldade do município em realizar a limpeza urbana. Segundo o da EP, Penápolis tem hoje mais de 270 quilômetros de vias urbanas. Mas atualmente, apenas 12 garis realizam o trabalho de limpeza. Ao todo, são 31 funcionários contratados para este serviço na cidade. Mas a maioria atualmente foi designada para outras funções. O custo desses profissionais chega a 100 mil reais ao ano. Mas para o tamanho de Penápolis, seria necessário mais garis. Como isso não é possível, a ideia é justamente que os moradores ajudem na limpeza. Nós já temos aí 550 pessoas que fizeram inscrição. Dessas 550, 330, 350, nós já fizemos reuniões, já passamos o kit, a varrição compartilhada e já estão fazendo isso na cidade. Para muitos que vivem aqui, a iniciativa está mais do que aprovada. Boa iniciativa, que assim incentive mais moradores para colaborarem com a limpeza da rua. Cada um tomar conta da sua própria casa, né? É muita sujeira na rua e o pessoal, cada um barrendo o seu pedaço, vai ser muito ótimo.